Música Estamos na paróquia São Basílio Magno de Rito Ucraniano, aqui em União da Vitória, para acompanhar a celebração do Corpus Christi, que foi feito dentro do pátio da própria igreja, passando em volta dela. A celebração do Corpus Christi é uma solenidade religiosa cristã, que celebra a instituição da Eucaristia, um sacramento católico em que os fiéis recebem uma pequena partícula e a consomem, acreditando ser o próprio corpo de Jesus. O dia de hoje foi um dia especial, em primeiro lugar que já fazia dois anos, por causa da pandemia, a última procissão que a gente fez foi em 2019, 2020 e 2021, só fizemos a celebração e já umas duas semanas por aí nós já estamos nos preparando nos bastidores e no dia de hoje, pela manhã, bastante gente presente vieram para poder nos ajudar, para confeccionarmos os tapetes, os altares e podemos fazer esta linda celebração desta tarde, que acabou de terminar, onde nós manifestamos a nossa fé e com certeza também fortalecemos a nossa confiança no Deus presente, Deus vivo, Deus que é nosso alimento, o pão da vida, o pão descido do céu, que é tão importante, tão necessário para nos alimentar, assim como precisamos do alimento físico também, precisamos do alimento espiritual e esse alimento vem de Deus, o próprio Filho de Deus se oferece para nós, por isso que é um dia muito importante, muito especial para todos nós, cristãos católicos. Os fiéis estiveram desde cedo na igreja montando os altares e fazendo os tapetes de serragem por onde passaria a procissão. O paroco da paróquia São Basílio Magno afirmou que esta é uma data muito especial entre os cristãos, ainda mais depois de dois anos sem poder celebrar este dia. Nos contou que imaginavam que viessem muitas pessoas, mas veio mais pessoas do que o esperado. Foi mais do que esperado sim, normalmente nesse dia veio bastante gente e para este ano nós, eu e o Padre Valdomiro, convidamos as comunidades do interior que pertencem a São Basílio que viessem também participar conosco e tinha bastante fiéis das comunidades, das capelas, como nós dizemos, aqui conosco e fez com que também aumentasse o público. Eu já, foi surpresa assim um pouco, mas eu já imaginava que hoje ia ser um grande dia com bastante gente, como todos os anos, quando a gente celebra o Corpus Christi, a Eucaristia, a presença viva de Deus no nosso meio. A igreja estava cheia. O pessoal seguiu a procissão em cada altar, rezando e acompanhando a celebração. A maior parte da missa e da procissão foi rezada em ucraniano. Acompanhe. Acompanhe. E esta foi a celebração e a procissão do Corpus Christi aqui na Paróquia São Basílio Magno, de rito ucraniano em união da vitória. Débora Seder para o Canal 4.